Atenção, spoiler! O bandido morre no final e o mocinho fica mocinha. Eu acho que eu nunca vi tanta gente reclamando de spoiler na vida como eu tenho visto nos últimos tempos. Qualquer coisa que você menciona sobre uma série, sobre um filme, sobre um livro já parece que vira spoiler. Até em reportagens, às vezes no jornal, você vê ali que tem um aviso ali que eles vão contar alguma coisa importante da trama. Em um dos vídeos passados que eu coloquei aqui sobre o Game of Thrones eu mencionei umas cenas do Walking Dead e um dos espectadores veio reclamar que eu tinha dado spoiler de um episódio de um ano atrás. Então tudo virou spoiler agora. E a palavra vem do inglês, to spoil, que é estragar alguma coisa, destruir o valor de alguma coisa. Eu não sei quanto eu vou ser, eu não tenho problema nenhum em saber o que vai acontecer numa história, como é que vai ser o desfecho, quem vai morrer, quem vai ficar vivo, quem vai se casar, porque eu não assisto um filme, eu não leio um livro pra saber o que vai acontecer. Eu quero saber como essas coisas vão acontecer. O tipo de literatura que eu leio, o tipo de filme que eu assisto, o importante não é os pontos do enredo, não é o que isso sucede, não é a sequência de cenas de ação, de explosões ou o que for, mas sim os dramas humanos, como as pessoas crescem com essas dificuldades, como elas superam essas dificuldades e como elas se transformam. Pra mim isso é importante na ficção, isso que é realmente relevante numa história. Esse processo de crescimento dos personagens, de evolução e de como eles lidam com os problemas, com as dificuldades. Inclusive quando eu leio um livro, se eu estou gostando do livro, eu leio as primeiras páginas, sei lá, umas 20 páginas, e eu corro pro final pra ler as últimas 3, 4 páginas pra saber como a história vai acabar, porque eu realmente quero saber como vai ser esse ciclo, como é que ele vai se fechar. Mas eu não tenho problema nenhum em saber o final de uma história, saber o final de um filme. Inclusive quando eu acompanho as séries, quando eu vejo os filmes, uma das coisas que eu faço é procurar a internet um resumo da história, o que acontece, o que vai se passar na história, já vou um pouco preparado pra analisar como ela se desenvolve. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo ler um livro ou assistir um filme sem analisar. Eu acho que é um mal de quem escreve, é um mal de quem trabalha com a narrativa. Eu fico analisando se o desenvolvimento é coerente, se as coisas tem lógica na história, se os personagens estão agindo de maneira consistente com aquilo que eles demonstravam no começo. Então pra mim, assim, qualquer tipo de história que eu leio, que eu assisto, é um processo consciente de analisar aquilo ali criticamente, de tentar compreender como ela funciona, e talvez adotar pra minha escrita. Eu já devo ter falado isso aqui antes, mas um escritor, ele se inspira muito nas histórias dos outros, ele se baseia muito no que os outros fazem e aprende muito com os outros escritores, com os narradores, com os contadores de história, com os roteiristas. Então, pra mim, tudo isso é um aprendizado e eu não me importo em saber o final antes, não me importo em saber partes relevantes da história antes. Talvez seja mais importante quando se trata de uma história de mistério, que eu sei que muitos leitores de mistério gostam de tentar desvendar o crime, desvendar o suspense junto com o narrador, junto com a história se desenvolvendo. Então, é uma parte da diversão você saber se acertou ou não no final quem foi o assassino, quem foi o ladrão, quem foi o criminoso. Então, talvez nesse sentido, saber o final de uma história de mistério, talvez possa estragar essa atividade de tentar desvendar o mistério. E também tem alguns casos de alguns filmes que, se você souber o final, você perde boa parte da experiência. Por exemplo, O Sexto Sentido ou Os Suspeitos, que se você souber o final antes de assistir o filme, aquilo ali vai te dar uma interpretação totalmente diferente da história. Talvez não aproveite tanto quanto se fosse preparado a assistir esse filme. Eu lembro quando eu vi Sexto Sentido a primeira vez, que foi aquele choque, né? Uau! Que impressionante! Depois, quando você vê a segunda vez, você começa a perceber as pistas ao longo da história e que confirma a reviravolta final. Às vezes se soubesse também, não ia tornar a história menos interessante, menos divertida, só ia mudar um pouco a percepção das coisas. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso, se vocês tem problemas com spoilers, se vocês não gostam de saber o final da história antes, se vocês se incomodam, ou ficam bravos com quem revela partes das histórias pra vocês, deixe um comentário aqui embaixo, deixe um joinha, assine o canal se não se não ainda quiser ver por aí. Abraço e até mais. Tchau!